Tá falando aquilo ali? É porque minha cabeça tá prêmio. Aí tipo, 5 elmos é o nível máximo de procurado. Aí desses 5 elmos, tem um mercenário me perseguindo. Ele tá vermelho. Aí eu não sei se eu entendi direito, parece que se eu ficar muito tempo sem causar confusão, sem fazer os bagulho, o nível vai diminuindo. Eu simplesmente posso achar o corno que botou minha cabeça prêmio e matar ele. Tinha dois elmos ali, aí na hora que eu matei um dos corno que botou minha cabeça prêmio, um dos elmos sumiu. Mas sinceramente não mudou muita coisa, porque são dois caras que botaram minha cabeça prêmio, não foi um só. E também se eu entendi direito, aparentemente tem... Isso eu entendi bem, tem como pagar a recompensa pra minha cabeça, né? Mas ainda nem achei como é que isso funciona. O local que você paga, esse bagulho nem que você é onde quer. Tá, meninas abandonadas, onde que é a entrada pra elas? Vamos! Achei que seria... Vamos! Achei que eu tava indo pro bagulho. Não, o cavalo não anda pro lado que eu quero ir, porra. Eu, hein. O cavalo que me atrapalha do que ajuda, você é doido. Aí, ó. Simplesmente eu não sei onde tá o cara. Que era pra aparecer um ícone aqui, igual aquele primeiro que eu peguei, que é isso. Era pra aparecer um ícone igual aquele primeiro lá, que aparecia de um tipo coração, como se fosse uma faca no meio. Que aquilo lá queria dizer que era o cara que tava apagando pela minha cabeça. Nossa, bicho, voou longe, viu? Nossa, bicho, voou longe. Ah! A gente vai вижу essa diferença. Se a genterelha ali a cabeça,NIvera... A gente vai lá... A gente vai influenciar por aqui. A gente vai intimidar por aqui. A gente vai acontecer a problemsz, mas não tá防 EA que eu entendi. O bandido, o animal, alguma coisa vai ter aqui dentro. Eu acho que vou te dar uma morte rápida, mas vou deixar você queimar até a morte. Olha que bagulho do gato, será que eu vou derrubar aquilo na flecha? Não. Queima. 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 Será que tem alguma coisa interessante aqui? Ah não, uma outra saída. Queima. 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 Pra desfazer. Aí tinha um cara lá... Que segundo, o oráculo falou pra ele. A seguinte coisa. Sua mãe vai sangrar. Eu acho que era isso mesmo. Sua mãe vai sangrar. E o seu pai vai berrar. A oráculo falou isso para o cara. Aí o cara ficou com essa merda na cabeça, né? Da mãe sangrar e o pai... E o pai urrar, na verdade. Aí o cara pegou, deu a espada dele para a mãe... Deu a espada dele para o Ferreira Moulart. E ficou com... Como é que é o nome? Deu a espada para o Ferreira Moulart. Eu vou tentar na sua língua. E tipo, deu a espada para o Ferreira Moulart. E ficou com o escudo para a mãe. Só que aí roubaram o escudo da mãe dele. Aí ele pediu uma missão, né? Para pegar a espada e pegar o escudo. Só que tipo assim, era para me pegar a primeira espada, voltar nele... Conversar com os pais dele... Para... Conversar com os pais dele para depois ir atrás da espada. Só que... Só como eu saí... É... Eu saí explorando, acabei completando as duas missões de uma vez só, né? Mas só que não é esse... Tipo assim, a zoeira não está aí. Aí só que... Aí o que aconteceu... Peraí, deixa eu... Poxa, porque o bagulho está me voando sozinho para cima. Aí o que aconteceu... Eu... Eu... Eu dei ideia no... No Ferreiro. E fiz sexo com o Ferreiro. Aí quando eu fui buscar o escudo, eu matei o... Eu matei a bandida. Que tinha roubado o escudo da mãe dele. Aí só que depois que o jogo... Aí tipo, só que depois que os pais começam a falar os bagulhos, você vai ver a história. Na real... O que eu fiz? Eu transei com o pai do maluco. E matei a mãe dele. Porque o moleque era dotado, filho. Ou seja, o pai dele roubou de prazer e a mãe dele sangrou porque eu matei ela. Aí tem uma hora que a gente... Que ele sai correndo. Aí ele sai correndo e fala... Você matou a mãe e fodeu meu pai. Caralho, mano. Jogo aqui. Pô, tem umas paradas de jogo aqui. Ah, agora apareceu, ó. Tava demorando pra aparecer. Só bora, pô. Faz tempo que eu não tenho uma luta de qualidade. Até amolei a espada pra tu, mano. Rapaz, no Origins foi pior, mano. E no Origins lá que tinha um... Eita, esse cara tá andando rápido. Ah, pô, ele tá correndo esse baita rola. E lá no Origins que tinha a mulher lá que foi... Que o Marcos comeu a mulher. Aí a mulher tava dando mó papo bizarro lá. E aí... E aí... E aí... E aí... Nem ferrando que eu só matei 4 mercenários até agora Nem ferrando Só o nome do cara Lemos Título ou Fracote Matei muito mais que só 4 Do que só 4 Teve uma hora lá que minha cabeça estava tão valiosa que veio E foi 3 pra cima de mim ao mesmo tempo Aí dos 3 eu ainda matei 2 e eu tive que correr Porque o cara estava 2 níveis acima de mim E como minha armadura não estava tão atualizada Eu não estava com muito eu não estar com ele No mano a mano Aí adivinha? Matei 2 e apareceu mais 2 Mais 2 malucos Vejo vocês todas na cerimônia da escolha, senhoritas Especialmente eu espero você Vou adivinhar, ele é rico Aquele é Aetios O herdeiro da família mais influente de céus E a cerimônia pra ele escolher a esposa é amanhã A escolha depende da bênção de Eros Você quer se casar pra ser rica? Não Eu gosto do Aetios, não da fortuna dele Confia Eu acredito em você Seus sentimentos transparecem nos olhos Sento que está tirando sarro de mim Melhor você começar a rezar como as outras Não Preciso me diferenciar Se eu fizer o que todas fazem Nunca vou ser escolhida de Eros ou Aetios Preciso fazer algo Qualquer coisa Alguma coisa? Sim, qualquer coisa Eros? Nem pensar Ele não ouve nada com essas mulheres todas implorando Eu posso ajudar Sou uma bruxa de Ecate Deusa de bruxaria e magia Eu tenho a solução Uma poção do amor Confia Se ouve coisas mais estranhas funcionarem Eu compro de você Por favor Venda pra mim E não deixe os outros saberem Não quero suas dracmas Eu espalho a palavra de Ecate de graça Mas Cada poção é específica para quem a consome Tenho que fazer uma Só Para Você E depois que você sugar todas as gotas dela pela sua bela garganta Você vai transpirar uma beleza pura e irresistível A Aetios vai se apaixonar imediatamente Antes Precisamos de duas coisas Um frasco de um ótimo vinho e cogumelos da selva Onde eu posso achar isso tão de repente? Acredito que a Místios pode conseguir eles para você Por favor, Místios Por favor, você tem que me ajudar Em nome do amor E muitas dracmas Bom, eu te dou tudo o que tenho Se a Aetios me escolher Garanto que dou ainda mais para você Ah Queria que aparecesse uma opção romântica Eu nem sei quem é deusa maior Eu sempre vou com um deus do submundo por causa do Cerber Coração de pedra Se alguém me ver roubando isso daqui Meu nível de procurado vai subir Morre, não vai ser pouco não Roubando um templo, filho Está ligado, né? Nós é bandidão, não é roubar tudo Inclusive tembro Aquele é o armazém Os cogumelos da selva devem estar lá em algum lugar Que bom que eu já fiz a limpeza naquele armazém Eu ia ter que fazer agora Forçado Ah, é uma coisa que eu percebi aqui Depois de você limpa os fortes É igual o sindicato Esse cara não volta não Matou, está morto O armazém é doaneiro Melhor começar a procurar pelos cogumelos E olha lá Outro cara ali Para querer me matar já Isso já deve ser o suficiente Mas não parece que dá para comer Bora lá tretar com ele Porque matar esses caras aí é da hora Porque sempre tem algum itemzinho melhorzinho Tem esse cara Já tive isso Ah Não Ah Ah Não Ah 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 And Cadê Ah 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 Agora isso aqui não é Scar, se os caras agora te arrumaram a dor de cabeça, então estou brabo mesmo. Olha lá, está vendo? Não adianta matar um mercenário, nunca vai descer, porque sempre tem alguém que está pagando por minha cabeça. Cadê? Ué, achei que tinha aparecido mais um, esse wood trombeta geralmente é que apareceu mais um caçador de recompensas. Sério mano, quem é o corno que pagou para me matarem? O cara não está nessa ilha. Meu, eu joguei esse jogo tão, tipo, tão aleatoriamente, sem entender nada, no nível que você está falando esse bagulho, para mim é um jogo completamente do que eu joguei, cara. Cadê o bagulho, mano? Cara, eu odeio esse bagulho de achar as coisas caras. Aquilo é naufrégio com o vinho. Tomara que os piratas não tenham chegado ainda. Eu só estou dancora. Ela nunca vai ser. Eu só estou dancora. Ela nunca vai ser. Eu só estou dancora. Ela nunca vai ser. Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Eu preciso me esconder na caverna e atirar o cachorro. O cachorro vai me achar no meio do mato fácil. Eu preciso me esconder. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. de mim você falou de um pedacinho de cabelo explique-se explicar está claro garota bela ingênua e idiota cai em armação da concorrência ela me enganou a gente acabou escolhendo ela ele nem quis olhar direito pra mim e aí bora deixar esse cara viúvo me prometeram dracmas então me dê elas logo esse drama todo não estava no acordo na verdade a garota te pediu os ingredientes não eu ela está nos fazendo de idiotas mate ela missus eu quero matar eu quero matar vai pagar por isso bruxo você louca vai pagar por isso ela participou do jogo e ela perdeu não tenho nada a pagar ela é inocente para você nisso tudo ela tentou obter vantagem com magia então poube me dá hipocrisia apenas suma e leve sua amiga careca com você por favor miste eu vou te matar bruxo vou derrubar até o último dos seus guardas para chegar até você guardas detenham a místios e aí maluco você tá viúvo agora viu só te avisando que tá viúvo cara é quebrada irmão vai morrer geral dessa porra aqui filho da puta pobre da cabeça ele tá nessa aí Tá ligado aquele mercenário que eu vi é um ou outro? Não, agora vai vir 3 de uma vez Eu amo a treta, o caos pra mim é tudo Pronto 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 Pronto